Ponte Delgada deu hoje as boas-vindas ao novo diretor do Departamento da Polícia Municipal. Está há 15 anos nos Açores e já acumulou vários cargos de chefia na PSP. O comissário Edgar Ferreira abraça agora este projeto com o objetivo de fazer frente aos novos desafios vividos na cidade. Toda esta nova realidade de Ponte Delgada em que assistimos à pequena criminalidade, bem como ao consumo de estufacientes e de novas matérias estufacientes, que tentaremos controlar da melhor forma, através de maior visibilidade por parte da Polícia Municipal, maior atuação nos nossos níveis de atuação em concreto. Nesta que se espera ser uma nova era para a segurança municipal, o Presidente da Autarquia está confiante que vai ser encontrada uma estratégia capaz de apaziguar os anseios da população. Com a experiência não só do seu comissário, mas também do seu chefe, que vai assumir funções aqui na Polícia Municipal, estou convencido que vamos dar uma resposta mais eficaz a todos aqueles que procuram na Polícia Municipal um meio de segurança. Durante a cerimónia, Pedro Nascimento Cabral fez ainda a questão de reforçar que Ponte Delgada é uma cidade segura e vai fazer de tudo para que os cidadãos sintam o reflexo disso. A prioridade é termos uma Polícia Municipal que vá ao encontro daquilo que são os anseios dos cidadãos e o que os cidadãos desejam é ter uma Ponte Delgada cidade e concelho segura, em que a Polícia Municipal seja sempre um ativo presente e que transmita, acima de tudo, um sentimento de segurança para todos aqueles que aqui vivem e também para aqueles que nos visitam. Segurança e tranquilidade são então as palavras-chave que a autarquia quer implementar no dia-a-dia de quem vive, trabalha ou visita Ponte Delgada.